O Fato, a notícia, a reportagem, a entrevista, agora na Difusora, o comentário do dia. José Maria Campos Boa tarde amigos, aquele abraço, estando de volta com o nosso comentário do dia, encerrando também os nossos trabalhos da semana, onde começamos a falar aqui da Arena do Cerrado na terça-feira, na abertura da 24ª edição do Seminário do Café do Cerrado. E estamos encerrando hoje também, juntamente com o Rádio Comunidade, com o Comunidade do José Antônio, o nosso comentário do dia, uma vez que, mais uma vez, o Grupo Difusora de Comunicação, dando total cobertura aí ao Seminário do Café. Pois é, José Antônio. O Campos, deixa eu aproveitar, eu estou com o meu entrevistado, inclusive, já se organizando para almoçar, e já logo em seguida voltar, porque no período da tarde ele vai ter uma participação intensa. Mas um abraço a todos os amigos que estão acompanhando, nesse momento, a programação da Difusora 560, como você iria dizendo, né, conjuntamente, comentário do dia e Rádio Comunidade. O Campos vai ter início daqui a pouco, a uma hora da tarde. Agricultura Familiar é uma parceria da APSEC, a Associação dos Pequenos Produtores do Cerrado, presidida pelo Sr. Carlos Walter Berendt, e a Emater, que tem aí um trabalho forte aqui no município de Patrocínio, de forma especial com o Pequeno Produtor. Ganhos dos Agricultores Familiares com o Fairtrade, ou seja, aquele famoso mercado justo que a gente fala volta e meia aqui para os nossos ouvintes. A Catalina Jaramillo, ela que veio lá da Colômbia, novamente, para conversar com os produtores aqui. Ela já tem uma história, inclusive, com o município de Patrocínio. O papel da mulher nos empreendimentos familiares. Cíntia de Matos Mesquita, ela é analista de meio ambiente da cooperativa da Cocafé. Boas Práticas na Cafeicultura, certifica Minas Bernardino Canguçu Guimarães, ele que é da Emater de Minas Gerais, né, o presidente, diga-se de passagem, coordenador da Emater de Minas Gerais, vai estar aqui. E Newton Castro, é assessor especial do setor da cafeicultura, na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento. A nossa querida CEAPA-MG. Inclusive, o Newton está aqui comigo. E nessa oportunidade, ele vai também representar o secretário de Estado da Agricultura, né, o senhor João Cruz Reis, que, lamentavelmente, não vai poder vir a patrocínio. Mas eu até dizia para ele aqui que está muito bem representado. Bom, senhor Newton, queria que o senhor falasse, primeiramente, da importância de patrocínio para a cafeicultura desse estado que tem uma história, né, café, leite, leite, café, São Paulo, Minas e tal. Prazer falar com o senhor ao vivo aqui pela Difusora. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde a todos. Realmente, é da maior importância esse evento e, aliás, ele já na sua vigésima quarta edição demonstra a pujança do setor e, principalmente, o protagonismo de patrocínio nesse trabalho da cafeicultura aqui na região. E mesmo no estado, já que o município que patrocina é hoje o município que tem a maior área plantada em café no estado. E também destaca, é muito fácil perceber, o empreendedorismo do pessoal da região, em especial aqui de patrocínio, que cedia esse evento, no desenvolvimento da cafeicultura. A cafeicultura no Cerrado é das mais recentes do estado, né, da década de 70. E, nesse curto espaço de tempo, já demonstrou o desprendimento, o empreendedorismo de toda a comunidade regional. Agora, o senhor Nilton, inclusive, falava da EMATER, vamos ter, inclusive, a presença do presidente estará conosco ainda, à expectativa, no período da tarde, né? Exatamente. O senhor Glênio Martins, hoje presidente da EMATER, estará trazendo aqui seu depoimento, sua participação, demonstrando não só a importância do trabalho da EMATER, mas também da parceria que a empresa tem com diversas outras entidades. Agora, falando em safra de café, 2015, ou seja, 2014, 2015, a safra que se colheu lá em 2015, eu creio que muitos produtores tiveram a oportunidade de reportar ao senhor a dificuldade, de forma especial, em se fazer qualidade no café, né? A quantidade que gastava para encher uma saca, gastou-se quase o dobro. Agora, em 2016, safra 2015, 2016, colhida agora, eu creio que muitos tiveram a oportunidade de recuperar, pelo menos, se não tudo, boa parte daquilo que ele perdeu lá na passada. Minas, realmente a situação está assim, ou isso é mais aqui para nós, na região do Cerrado Mineiro, em termos de qualidade? É, o Brasil, como um todo, e Minas Gerais em especial, experimentou duas safras com problema climático, né? E que houve redução importante na quantidade produzida. E esse ano, a gente teve uma condição melhor de produção, de quantidade produzida. E a qualidade também, segundo algumas informações que a gente já colheu, foi bastante interessante. Não só no rendimento, de litros por saca, né? Que melhorou bastante, mas também na qualidade do produto, qualidade de xícara, né? Então, é uma expectativa de que o produtor possa recuperar, ainda que parcialmente, perdas que aconteceram nos dois últimos anos. E também há uma expectativa boa, que esse patamar de preço do café possa se manter por mais algum período aí. Quem sabe isso se confirme e que a gente possa recuperar um pouco do que foi perdido nos anos anteriores. Bom, na Ceapa já se projeta também uma safra bacana para 2017. Como é que vocês estão lidando com isso? O que já foi reportado por parte dos produtores nível Minas Gerais, Cerrado Mineiro também, para vocês? É, após as floradas, as primeiras floradas que já aconteceram, demonstra que haverá uma safra boa, porém não à altura da que foi este ano. Certamente um pouco menor, e isso também será um fator de ajudar a manutenção dos preços nos patamares que aí estão. Bom, em termos de secretaria, como é que está a estrutura da mesma, da pasta, para com Minas Gerais, para com a cafeicultura, que é um setor que o senhor, de certa forma, representa de forma ativa? É, dentro das políticas que o Estado pode desenvolver para o setor, tem tido, sim, muitos trabalhos interessantes. É claro que políticas maiores dentro de conceitos de macroeconomia, isso o país é que normalmente, a área federal é que normalmente tem condição de oferecer. Mas dentro do que o Estado pode oferecer, a gente tem algumas políticas interessantes. Por exemplo, o programa Certifica Minas Café, que tem se consolidado ao longo desses oito, nove anos aí, e é uma política muito importante, a gente tem, por exemplo, está em curso a execução do mapeamento da cafeicultura mineira, que era uma legítima e antiga demanda dos produtores rurais, especialmente do setor primário, setor de produção, e que vai, provavelmente, vai nos fornecer elementos para que a gente tenha uma estimativa de safra mais precisa, a partir da conclusão desse mapeamento. São, por exemplo, duas políticas importantes que o Estado está executando. O Certifica Minas Café está disponível em todos os escritórios, nessa parceria com a EMATER e até mesmo com a IPAMIC, está disponível para todo mundo, senhor Nildo? Sim, para qualquer porte de produtor e em qualquer local do Estado. Basta que ele seja produtor de café no Estado de Minas Gerais para que ele tenha direito de se inscrever no programa. A gente está buscando fazer uma expansão do programa, porque a demanda dos cafeicultores é grande, tem tido um esforço grande do secretário e da presidência da EMATER nesse sentido. A gente acredita que conseguirá uma ampliação importante dele a partir de então. Certo. Bom, para encerrar esse nosso bate-papo, até oficializando aqui a informação, eu já previamente antecipava ela, senhor João Cruz Reis, que é muito querido aqui na Cidade do Patrocínio, por todas as vezes que aqui veio, né, mostrando não só o seu carisma, mas a sua preocupação de forma especial com o produtor rural, com a pecuária também. Lamentavelmente hoje ele não vai poder estar com a gente, né, e era até uma expectativa de muitos. É verdade. O secretário estava programado para que está na abertura, na quarta-feira, por problema de falta de teto, não foi possível a decolagem lá em Belo Horizonte, então o piloto nos comunicou de última hora que isso não seria possível, então ele não pôde vir. E como ele já tinha uma programação muito fechada para sexta-feira, isso impossibilitou a vinda dele, ele pediu que a gente trouxesse aqui os cumprimentos dele, e também o seu abraço a todos. Certo. Sr. Nilton, muito obrigado, inclusive, por ter dado aí uma atrasadinha, né, no horário para que o senhor pudesse citar se alimentar, e voltando aqui para o Seminário do Café para falar com o público da Difusora, e de forma especial com a região cafieira todinha. Muito obrigado, e uma boa estada do senhor, não é a primeira, né, mas aqui em patrocínio mais uma vez. É. A gente aqui agradece a oportunidade, o convite para aqui estar participando, e não poderia encerrar sem deixar os nossos parabéns pela iniciativa, e pela vontade de fazer crescer cada vez mais a cafeicultura da região. A todos que participam desse evento, seja organizadores, produtores, os parceiros, a área de mídia, né, a todos que apoiam esse evento. Parabéns a todos. Obrigado. Eu que agradeço, seja bem-vindo ao patrocínio. Muito obrigado. Aqui é o senhor Newton participando conosco. Campos, eu volto contigo. Pois é, nós ficamos pensando no seguinte, eventos importantes como o Seminário do Café, que desde 1991 traz para patrocínio autoridades nacionais e internacionais da cadeia pelo Digo do Café, e é no momento deste em que daqui a uns dias teremos também a premiação da qualidade de café, um evento gigantesco também promuído pela Federação dos Cafeicultores de Patrocínio, aliás, da região do Cerrado, do Cerrado, do Cerrado de Químio Patrocínio, as dificuldades que tem para essas autoridades convidadas a se aportarem aqui ao patrocínio devido ao nosso aeroporto. Aeroporto de uma cidade polo, do tamanho de patrocínio, capital nacional do café, aeroporto fechado, né. Nós recebemos na redação diversas observações nesse sentido. Era para estar pronto há muito tempo o nosso aeroporto, mas há muito tempo, já há uns dois ou três anos, já era para estar pronto aí, para receber aviões de um médio porte, digamos assim, não de grande, mas de médio porte, para trazer essas autoridades aqui a patrocínio, para mostrar o nosso prestígio. Quando a gente fala que de uns 20 anos para cá o nosso prestígio tem caído, e muito, às vezes algumas pessoas não concordam conosco, mas a maioria concorda. Que era para termos esse aeroporto aí. São duas coisas, o município está certo, está crescendo, sempre tem seus problemas de crescimento, para o crescimento, evidentemente, mas na atualidade, de uns anos para cá, tem dois eventos que andam chamando a atenção, e que tem sido, como já falamos posteriormente, o calcanhar de Aquiles dos nossos governantes. É o pronto-socorro do nosso aeroporto, né, e o estádio municipal Pedro Alves do Nascimento. Estão emperrando, essas três obras estão emperrando aí o nosso desenvolvimento, o crescimento, e não sofrem, não tem solução de continuidade. Então é difícil para a gente ter que comentar essas coisas, ter que fazer uma crítica, evidentemente, aí, construtiva nesse sentido, para que essas obras possam ter mais agilidade, por parte dos nossos governantes. O nosso prestígio político já teve bem melhor, né, Há uns 20 anos atrás, nós recebemos aqui ministros, governadores, deputados federais, estaduais, autoridades, todas as ações que nós temos aqui, nós recebemos aqui, de uns 20 anos para cá, nosso prestígio político acabou, né, foi só descendo. Vamos torcer para que, a partir de agora, a partir do ano que vem, né, nós tenhamos aí, quem sabe, a volta do nosso prestígio político em todos os sentidos. Que essas obras, que até agora não encontraram soluções, vão daqui, vão dali. Mas tudo isso aí, aqui nós sempre falamos aqui, não vai aqui nenhuma crítica ofensiva, não, muito pelo contrário. Daqui a nossa observação constante da Rádio Fuso, ele sempre fez essa observação. É a falta de união, é dos nossos agentes políticos nesse sentido. Quando chega a época de eleição, é aquela briga, entre aspas, aí, pelo poder. São promessas daqui, promessas dali, né, e isso vem já há 20 anos. Quando a eleição acaba no domingo, dia 12 de outubro, acabou a eleição. Então nós sempre pegamos aqui, é hora de unir todo mundo para resolver esses problemas que andam aí afetando a população e o nosso município em todos os sentidos. Eu tivemos aqui N exemplos para dar, mas estamos dando esses três que não tem solução, não acham solução. Há 20 anos para cá, pronto-socorro, aeroporto, estrada perdoada do nascimento e outras obras que estão aí, né, que um administrador começa, o outro é adversário, ganha, não continua, aquela coisa toda. Nós sempre falamos isso aqui, sempre fizemos essa observação. E, felizmente, temos contado com o apoio de toda a população nesse sentido. Vamos esperar, e a nossa esperança nunca morre, o patrocínio aprendeu a ter esperanças, que o nosso aeroporto, essas obras do aeroporto, possam ser concluídas até o início do ano que vem, que possamos receber as autoridades aí de todo o país, para que voltemos a ter nosso prestígio aí, com a presença, com a visita aqui, porque cada vez que uma autoridade é visita ao patrocínio, a cidade ganha, o município ganha. Mas é, está por aí, já está... Exatamente, ô Campos. Ô Campos, deixa eu aproveitar aqui, ainda dando sequência na programação do Seminário do Café, agora é aquele momento, aquela pausazinha, né, até mesmo para os expositores organizarem, os colaboradores dos expositores, né, poder dar uma amenizada no estômago, né, para poder depois pegar o batente de novo ali, a partir da uma, uma e pouca da tarde, e recepcionar o público. Isso não quer dizer que as pessoas que estão nos ouvindo, de forma especial o cafeicultor, não possam usar o seu horário de almoço para poder passar aqui, porque em todo o estande tem no mínimo um ou duas pessoas, dá só uma diminuída no quadro de consultores e colaboradores para poder... De presença, né. ...apresentado, né, no caso do estande, né, mas tem gente para, inclusive, explicar para o pessoal, o produtor que aqui vier, um pouco do produto, enfim, do serviço que o estande, que é a empresa parceira da Carpa, tem na edição 2016 do Seminário do Café. Mas, ao meu lado, a Lena Oliveira, ela que é assessora de comunicação e marketing, juntamente com o Marcelo, né, pessoal da Carpa, responsáveis pela realização do Seminário do Café. Lena, agora pela manhã, né, a parte da manhã, qual que é a sua avaliação? O público compareceu, participou? Primeiramente, boa tarde, prazer falar contigo. Boa tarde, Zé Antônio. O público esteve presente, sim, tivemos um debate muito produtivo em relação a essa análise de mercado, de preço de café, o que que é a tendência, né, e o que que a macroeconomia também influencia no preço do café, e isso no nosso dia a dia. Então, foi um painel muito interessante com profissionais do setor, profissionais sérios que estão aí no dia a dia acompanhando esses assuntos. Foi muito produtivo. A estação Senai está bombando, né, como dizem os jovens por aí. A gente vê que atendeu a nossa proposta mesmo, de criar essa oportunidade dos produtores, dos colaboradores de fazenda, virem participar. A gente viu muito isso, os produtores trazendo os funcionários pra poderem participar desse momento de capacitação. São cursos rápidos, que ocupam a metade do dia, não precisa ficar o dia todo fora da fazenda. Então, já é um ponto muito positivo, que nós já estamos aqui com ideias de ampliá-lo no ano que vem. Já está aí confirmada a programação. Agora, à tarde, a gente fica aí nessa expectativa do painel da agricultura familiar, da premiação do concurso da APSER, e desse encontro voltado pra consultores, que é o Fórum de Boas Práticas, a partir da 1h da tarde, o último curso do Senai, hoje também, né, e aí a gente finalizando, então, as atividades desse 24º seminário. Tá certo. Eu conversava agora com o seu Newton, né, ele que é o assessor especial do setor da cafeicultura, da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, a CEAPA-MG, e ele falava dessa situação que acabou impedindo, né, a vinda do secretário, tanto na quarta-feira quanto no dia de hoje. Na quarta-feira, questões climáticas, no dia de hoje, uma agenda assim, meio que aviltada, né, até porque é uma das secretarias bem demandadas aqui no estado dessas nossas Minas Gerais, e atendendo aí a solicitação do governador para resolver questões internas lá na secretaria e socorrer uma outra área da agricultura também. Nesse motivo ele não estará. Mas isso não vai impedir, né, Helena? Dentro da programação nós temos aqui, ó, que ele estaria fazendo uso da palavra dentro da premiação do concurso de qualidade do café. Mas o presidente da EMATER-MG estará aqui em patrocínio, né? Sim, ele já está aqui em patrocínio deste manhã, né, já se encontra aí com os consultores da EMATER também, que fizeram um encontro regional, todos eles vieram, puderam alinhar assuntos, informações da EMATER, e agora à tarde encontrarão-se todos aqui dentro do seminário do café. Infelizmente o secretário João Cruz não pôde vir, nós estivemos em Belo Horizonte, conversamos com ele, entregamos o convite, mas a agenda deles não dá pra, né, a gente entende. E, infelizmente, ainda juntou a questão climática pra ele não comparecer. Mas nós já alinhamos com o Nilton também, que não é uma oportunidade em breve dele vir à região do Cerrado, ter aqui conosco, a gente levar ele numa fazenda, conversar, pontuar pra ele as necessidades que nós temos aqui na nossa região e criar esse momento de interatividade com ele, né? Ele é uma pessoa muito aberta, um cara jovem, bem técnico, 34 anos, mas acho que ele conhece bem essa realidade, porque o pai dele também era agrônomo, né? Foi funcionário do Ministério da Agricultura, então ele, de uma certa forma, acompanha esse trabalho e é muito aberto a essas iniciativas. É o que a gente observa e vamos, então, num momento próximo, criar esse momento com ele pra gente tê-lo aqui no Cerrado Mineiro. Tá certo, mas não tira o brilho do evento, né, Helena? Até porque vários outros atrativos aqui estão. Autoridade política, tudo bem, dá um peso no evento e tal, mas o evento, ele toca aí muito bem, sem ela, essas pessoas também, né? A estrela maior do evento é o produtor, né? Então, por isso que a gente tem várias atividades pensando nele. E hoje é o dia dele vir aqui participar dessas atividades técnicas, vir fazer negócio, o pessoal da área de máquinas aí estão empolgados, né? Dos veículos, a área interna também. A gente tem muita empresa que pela primeira vez está vindo aqui participar do seminário, trazendo tecnologias que vão atender do pequeno, médio ao grande produtor. Então, assim, a gente agradece a atenção das autoridades, né? O evento acontece também com o apoio delas, mas hoje, mesmo eles não estando presentes, nós temos o produtor aqui, que é o nosso principal público-alvo. Tá certo. Aquele que não veio e está com aquela dúvida, poxa, será que eu tenho que pagar alguma coisa? Eu tenho que ser associado à Coopio, eu tenho que ser associado à Carpa, eu tenho que ser associado à Spocacé para participar, eu tenho que participar da Federação dos Cafeicultores, tem que estar ligado a uma dessas cooperativas para vir aqui, Helena? De forma alguma. Ele, sendo cafeicultora ou ele, sendo produtor rural e tem interesse por algum desses assuntos que a gente oferece, ele pode vir. A entrada é gratuita em todas as atividades, aqui dentro do parque. Então, assim, é um momento construído e pensado para ele e de forma gratuita. Hoje, que evento no país é feito assim, né? A de se pensar. Então, vem aproveitar, hoje é o último dia, sexta-feira, o pessoal, como o Zé colocou, está almoçando agora, porque às 13 horas a gente inicia simultaneamente todos os eventos e vamos finalizá-lo por volta das 3 e meia, 4 horas da tarde, com a festiva da premiação do concurso da PCE. Aliás, diga-se de passagem, segundo o que eu tive de informação com o presidente, o Carlos Walter Berendt, né, presidente da PCE, Parece que a pontuação, o ano passado, que todo mundo já achou ela altíssima, parece que ela já ficou na chinela, né, se comparar com a que está por vir na edição deste ano. Zé, te confesso que nem eu sei, porque eles não quiseram me contar de jeito nenhum e eu só vou descobrir também, junto com todos, na hora que a gente abriu o envelope ali. Mas é sempre um momento de muita felicidade, a gente sabe desses produtores, da realidade deles e creio que esse concurso só veio valorizar o trabalho dessas famílias produtoras, né? Então vai ser muito gratificante poder tê-los dentro do evento que a gente organiza, abrir as portas e comemorar com eles nesse momento. Certo, Lena. Por enquanto, muito obrigado. E vai lá organizar, que eu sei que tem gente que precisou de você já. Vamos sim, né? A gente fica aqui observando tudo, fazendo a feira andar e daqui a pouco, então, a gente espera você, produtor, aqui conosco, a partir das 13 horas, para participar também. Bacana. Aqueles estudantes de cursos ligados à cafeicultura, agronomia, tecnologia em cafeicultura, também são bem-vindos aqui, né? Uma oportunidade também para que eles possam pegar bagagem e, inclusive, contar como aula extra-classe, né? Que ele vai precisar, pode não ser agora o período, mas lá na frente. É, esses são os nossos profissionais do futuro, né? Do futuro, que eu digo, no final do ano, ano que vem. Então, eles têm que estar antenados ao que está acontecendo, as informações, a formação profissional dele. Por isso que a gente os recebe também aqui no seminário. Bacana, Lena. Obrigado. Eu que agradeço. Zé, um forte abraço, né? Zé Maria lá também, aquele abraço, considerações. E vamos aqui em frente ainda, porque a gente ainda tem uma tarde de muitas atividades. Bacana. E atividades boas, viu, Campos? Quer dizer, tudo, né, Campos, todas essas estruturas aqui, a infraestrutura toda do seminário, colocada de forma gratuita para que o produtor possa sofrer o mínimo possível diante das tecnologias e informações que aqui serão repassadas, já foram repassadas e, digo, serão ainda agora no período da tarde. Nós, Hernani, a gente quer sempre cumprimentar e cumprimentamos de coração e os organizadores desses grandes eventos que nós temos aqui em patrocínio, né? E temos coisas boas aqui, a cidade, enfim, tem muita coisa boa para receber todos os visitantes. Agora, sendo a capital nacional do café, deveríamos estar com o nosso aeroporto aí em pleno funcionamento. Quero até agradecer aqui as mensagens que nós recebemos até agora, pelos telefonemas também, o pessoal aí nos comentando, nos apoiando pelo comentário que fizemos com relação aí a essas três carências gritantes que nós estamos tendo, aeroporto, pronto-socorro, estado perdoado do nascimento, mas temos coisas boas aqui, o comércio ativo, né? A recepção ou o esforço dos organizadores, como exemplo, o Seminário do Café é muito grande e apesar dos pesares, apesar dessas dificuldades prementes, nós temos aí sucesso com a presença e com a organização dos eventos. Agora, se tivéssemos tudo bem organizado, essas coisas aí bem organizadas, e com aeroporto, principalmente, na promoção desses eventos, como teremos aqui um dia, como já falamos aqui em novembro, da Federação dos Caficultores, evidentemente que esses eventos, eles teriam um brilho bem maior, são brilhantes, mas teriam um brilho bem maior se tivéssemos aí essas três condições. Agora, a cidade oferece, não resta dúvida. Nós vamos trabalhar, gente, para que o nosso prestígio volte a ser grande, como era há 20 anos atrás, de lá para cá, parece que esse nosso prestígio está tendo muito interesse dos nossos agentes políticos, dos nossos organizadores. Mas vamos tentar, a partir do ano que vem, voltar esse prestígio aqui para o nosso município, né, Zé? Exatamente. Campos, falando em aeroporto, eu tive a oportunidade, nessa semana, de conversar com o Pedro Constantino, membro da família Constantino, né, família que tem aí o reconhecimento até internacional diante da área de transporte, né, tanto aéreo quanto terrestre, a oportunidade, eu questionava ele também, né, se a família pretende. Ele manteve contatos conosco, justamente para parabenizar o prefeito eleito de patrocínio a partir do dia 1º de janeiro de 2017, o senhor Deiró Moreira Marra, e na oportunidade eu questionava ele, se a família tinha o interesse de, de repente, auxiliar hoje, deputado, a partir do ano que vem, prefeito, a melhorar a infraestrutura do aeroporto de patrocínio, torná-lo, inclusive, um aeroporto comercial, como nós temos em municípios próximos aqui, o de Patos, volta e meia passa mal os bocados, mas, por exemplo, como o de Araxá, que se sabe muito bem que recebe voos, é, regulares, né, e de forma, é, tranquila, inclusive, é, voos, é, de Araxá para Belo Horizonte e de várias outras regiões mais. E ele me dizia o seguinte, vamos sim, o próprio deputado já está fazendo ações para que isso possa ocorrer, mas a família está de prontidão e vamos fazer de tudo para que Patrocínio também tenha um aeroporto como outros, se não igual, até melhor. É dizer, parece que a coisa agora tem tudo para andar, né, Carlos? Vamos torcer para isso, porque, com relação à família Constantinos, é que é aqui de Patrocínio, né, por diversas vezes já tentou ir, é, participar do progresso de Patrocínio, como participa até hoje no Hospital do Câncer e tudo mais, mas colocaram, é, aqui, na parte turística, o museu de veículos, não se lembra muito bem, Exatamente. Mas teve um administrador que tirou, acabou tirando o museu, que é uma grande atração turística da cidade, acabou tirando, porque é por ranço político. Então, é, é, é difícil, tem coisas aqui que é difícil, enquanto houver essa, essa, essa questícola, essa diversidade, esse ranço político aqui, que nós esperamos que possa acabar a partir do ano que vem, Pelo menos foi o que todos deixaram a transparecer no domingo, quando estávamos, inclusive, ao vivo, né? Exatamente. Tanto o eleito, quanto aqueles que não foram eleitos, demonstraram, pelo menos, que isso vai acabar. Em teoria de que isso vai acabar. Vamos ver agora se realmente a coisa entra na prática, né? Então, a nossa luta de, de sempre, da rádio difusora, quem sabe, né, seremos atendidos, e a população também, a partir de meia de janeiro. É a nossa esperança, né, Zé? Exatamente, porque senão, nós vamos continuar, como sempre, perdendo para municípios, inclusive, menores do que o nosso. Exatamente. E, lamentavelmente, a capital nacional do café, sendo exemplo de forma negativa em vários pontos para a região todinha. Para encerrar, vem aí a premiação, a premiação, realmente, nacional da Federação dos Caneficultores, aeroporto fechado de novo. Exatamente. E para o nosso deleite, Camus, mesmo com o aeroporto fechado, desta vez, a organização achou por bem realizá-lo na capital de direito e, de fato, do café. Mesmo assim, nossos cumprimentos ao Sérgio Assis, né, que é o presidente da Federação, que trouxe agora, voltou para ser realizado em patrocínio e parece que vai ser aqui na arena. Exatamente. Inclusive, eu conversava com ele nesta semana. Coisa boa. Ele me dizia que está organizando o próprio presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, Osmar Pereira Nunes Jr., o Juninho, já, inclusive, confidenciou isso comigo, hoje, numa entrevista, diz que já há, sim, as tratativas e que o evento deve ocorrer, sim, no dia 10 de novembro, aqui mesmo, na Arena Cerrado, no Parque de Exposições. Ô, Camus, vamos puxar o carro? É, vamos encerrando, porque até estamos em cima do horário, mas os nossos reportes continuam daqui até logo mais. Exatamente. Vamos continuar por aqui, inclusive, eu estarei por aqui até o encerramento da 24ª edição do Seminário do Café da região do Cerrado Mineiro. Ô, Camus, deixa eu só agradecer rapidamente aqui os parceiros nossos, né, que estão conosco e acreditam na força do rádio e estão conosco na transmissão direto aqui do parque. A Boto Minas, a Autopartos Patrocínio, a Pátaro Ferro, a Floema Nutrição Vegetal e a LS Trato. Campos, segunda-feira, se assim Deus nos permitir, direto do estúdio, né? Um excelente final de semana a todos e até, segura se Deus quiser, um abraço a todos. Vem aí o Jornal da Itatiaia, boa tarde. Jornal da Itatiaia,